Música Olá, boa tarde. No SBT Esportes de hoje você vai ver a preparação do Corinthians para o jogo mais importante da temporada. É a Libertadores que vem por aí e a equipe está confiante na vitória. Tamara tem a competência, o grupo tem a competência de ser melhor que o Boca e ser campeão. Futebol local começou o campeonato amazonense de futsal e a turma levou a melhor na partida de abertura. Copa do Brasil, Palmeiras faz a primeira partida da final da competição contra o Curitiba na quinta-feira e o time está ansioso para a decisão. E ainda você vai conhecer o Cross Jitsu, uma modalidade que ajuda no treinamento de atletas. Sou um movimento direcionado justamente para ajudar aqueles atletas de certa deficiência naquele esporte ou na arte que ele está praticando no momento. Fique ligado, o SBT Esportes começa agora. Música Olha, o assunto da semana não poderia ser outro, se não a final da Libertadores, a finalíssima entre Corinthians e Boca Juniors. É o sonho do timão chegando cada vez mais perto e o clima por lá é de confiança. Vamos ver. O Corinthians faz nessa quarta-feira o jogo mais importante da temporada. Até lá, o time segue a rotina de treinamentos. Na tarde de ontem, os jogadores participaram de um coletivo comandado por Tite. Para a partida contra o Boca, o técnico confirmou a presença de Jorge Henrique recuperado de dores na coxa. Caso o atacante volte a sentir até a decisão, é Romarinho quem entra na vaga. A única indefinição é sobre a faixa de capitão. Até agora, os principais nomes são Danilo e Alessandro. Em coletiva depois do treino, Tite falou que os dois times irão estar sob pressão. A pressão é dos dois, pela grandeza das duas equipes. Grandeza dos dois, o nível técnico dos dois, a história dos dois, o peso da camisa dos dois. Apesar das críticas e a torcida contra dos rivais, o treinador está confiante na vitória do timão. Todo mundo fala no Brasil assim, ó, ao Corinthians Libertadores não vai. Ao Corinthians Libertadores, desde o primeiro jogo eu tenho ouvido. Mas, ó, o Corinthians agora, na Libertadores, ele faz uma campanha boa, depois quando chega o mata-mata, ele não sabe jogar mata-mata. O Tamara tem a competência, o grupo todo tem a competência de ser melhor que o Boca e ser campeão. É, e olha, não é só isso não, viu? Ainda falando sobre a rivalidade com os outros clubes, o Tite falou que o Corinthians não é Brasil. Dá uma olhadinha. Essa rivalidade que tem o Corinthians, que tem São Paulo, que tem Palmeiras, que tem Santos, ela é inevitável. Ela é, ela é do, é dizer assim, não vamos, não vamos brincar com as coisas. O Boca não é Argentina e o Corinthians não é Brasil. Ele é um time que representa o Brasil, mas não é. Por quê? Porque tem muitos outros que vão estar torcendo contra, é do jogo, é do esporte, é da rivalidade, é do um contra o outro, é da flauta, é do ganhar, é do perder, é assim. Expectativa, né? Bom, e agora o futebol local. Já começou o campeonato amazonense de futsal e na abertura da competição já teve jogo da primeira rodada? Olha aí. A primeira rodada do campeonato amazonense começou com a partida entre Atlética UEA e Tuna Luso. Mais veloz, o time da UEA entrou pressionando e manteve a posse de bola. Já o Tuna Luso esperava o erro do adversário para contra-atacar. E foi assim, aos quatro minutos, em uma jogada rápida, que Júlio Dias abriu o placar para a Tuna. Mesmo perdendo por 1 a 0, o UEA levava mais perigo e perdia muitas chances. No segundo tempo, pesou a experiência do atual campeão amazonense. Com a bola nos pés, a Tuna passou a administrar o jogo e, após um cruzamento pela esquerda, Josias fez 2 a 0. 30 segundos depois, Josias roubou a bola, tabelou e fez 3 a 0 para a Tuna. Precisando virar o time da UEA, pressionou, tentou uma, duas, três vezes. Foi quando o goleiro tentou ajudar os companheiros e quase leva um gol por cobertura. Fim de jogo no estádio René Monteiro, Tuna 3, UEA 0. Um dos destaques da partida, o goleiro da Tuna Lusa garantiu que o entrosamento é o ponto forte do time. Na nossa estreia, a gente pegou um adversário bastante forte, né? A UEA, que já joga há muito tempo junto. Então, como eu falo, a gente prevaleceu a união, a amizade, da gente jogar, eu já jogo na Tuna há sete anos junto. Então é isso aí, a gente está bem focado na competição. É, a união é importante mesmo, né? E olha, ainda falando no futebol local e o Penarol, hein, gente? Mal técnico Paulo Morgado foi contratado, já foi demitido pelo clube amazonense, menos de 20 dias no comando do time e já caiu. A demissão foi anunciada pelo presidente do Penarol, Daniel Macedo, hoje pela manhã. O Daniel confirmou que a decisão foi da diretoria e se confirmou após a segunda derrota do Penarol na Série D do Campeonato Amazonense, dessa vez por 4x2 para o Remo, como a gente falou ontem, né? Aliás, Campeonato Brasileiro. Bom, olha, como a gente falou ontem, né, sobre a derrota de 4x2. Enquanto não se define um novo nome, o comando vai ficar com o Ronaldo, que é o preparador físico do time. O Penarol volta a jogar pela Série D no próximo domingo em Itacoatiara contra o Vilhena de Rondônia. E o ex-técnico Paulo Morgado já voltou para Manaus, mas ele ainda não sabe qual time ele deve assumir, né? Vamos esperar aí para ver quem vai ficar no comando, então, do Penarol. Bom, vamos dar uma paradinha agora no próximo bloco. Tem Brasileirão aqui no SBT Esportes, vamos falar de Fluminense, Botafogo e Vasco. É depois do intervalo, rapidinho.